Vai pra bem longe de mim Pois já vieram me contar Que na minha ausência outro alguém Dos teus beijos fica a desfrutar Amor ingrato igual o teu na vida Tem o teu preço, não é de ninguém Sabe fingir, engana muita gente Só faz o mal em lugar do bem De hoje em diante vou pensar bastante Vou dominar mais o meu coração Vou esquecer esse passado triste Vou pôr um fim nesta desilusão Amor ingrato igual o teu na vida Tem o teu preço, não é de ninguém Sabe fingir, engana muita gente Só faz o mal em lugar do bem De hoje em diante vou pensar bastante Vou dominar mais o meu coração Vou esquecer esse passado triste Vou pôr um fim nesta desilusão